Olá, nas partes 1 e 2 dessa série de vídeos, nós aprendemos a criar uma atividade do tipo questionário, na primeira parte, e a inserir questões dentro dessa atividade do tipo questionário, na segunda parte. Agora, vamos falar sobre banco de questões e onde armazenar questões que podem ser usadas para uso em atividades questionárias. Também vamos aprender a criar questões do tipo múltipla escolha e resumo. Para acessar o banco de questões, devemos entrar numa atividade do tipo questionário e, no menu à esquerda, o menu inferior é o menu de administração do questionário e procurar a opção banco de questões. Será, geralmente, a última da lista. Ela pode ser expandida, mas se clicarmos sobre o nome banco de questões, seremos direcionados para a página do banco de questões. A primeira página exibida no banco de questões será a página de questões. Nela, podemos escolher uma categoria. Reparem que, como fiz acesso ao banco de questões pela atividade questionário que criamos, aqui temos disponíveis o banco de questões deste questionário e também temos o banco de questões do concurso ou disciplina. Reparem que, na categoria padrão para a nova atividade do tipo questionário, o nome do nosso questionário, eu tenho um 2. Se eu selecionar, reparem que eu tenho duas questões que pertencem a esse banco. Poderia, em cada questão, ter acesso ao menu editar, que oferece as opções de editar, duplicar, gerenciar, pré-visualizar, excluir ou exportar. Aqui também temos a opção para criar uma nova questão. Clicando sobre o botão de criar nova questão, temos o painel de escolha do tipo de questão. escolheremos a questão de múltipla escolha e vamos clicar sobre o botão adicionar. Somos, então, levados à página de criação de uma questão de múltipla escolha. Temos a seção geral, onde podemos escolher a categoria ou banco onde essa questão será inserida, nome da questão, texto da questão, o peso inicial da questão e o feedback geral, bem como opções que só valem para questões de múltipla escolha, como se uma ou mais questões estão corretas, se essas questões devem ser, as respostas dessas questões devem ser misturadas e se essas escolhas vão ser numeradas com letras, números ou algoritmos romanos, bem como sem numeração. Na seção respostas, devemos criar as opções de resposta possíveis para este tipo de questão. O padrão são exibidos cinco opções, mas é possível inserir outras opções clicando sobre o botão espaço em branco para mais três escolhas. Vamos criar, então, nossa nova questão do tipo múltipla escolha. Escolha uma categoria ou banco. Vou criá-la na padrão para trilha professor. Isso fará com que essa questão fique disponível para qualquer questionário dentro deste curso ou disciplina. Se chama trilha professor. Marcação padrão. Manter como um. Feedback geral. Se uma ou múltiplas respostas estão corretas, vamos dizer que é apenas uma. Se essas escolhas serão numeradas, no caso, numerarei com A, B e C. Na seção de respostas, devemos escolher quais são as respostas possíveis para essa pergunta. Vou colocar a pergunta. Vou colocar o vídeo-fruta. destas respostas eu vou considerar que a correta é banana então aqui na seção de nota eu escolho que o valor dessa opção é 100% quer dizer que ela é 100% correta a opção banana as outras, nenhum quer dizer que elas não são opções certas ou válidas de nenhuma forma salvo as alterações está criada a nova questão do tipo múltipla escolha criaremos agora uma questão do tipo dissertação ou resumo para criar nossa nova questão clicar no botão criar uma nova questão selecionamos a opção dissertação ou resumo dependendo da versão e do tema do mundo que você estiver trabalhando podemos clicar no botão adicionar estamos agora em uma página de criação de uma nova questão do tipo dissertativa temos a seção geral onde podemos escolher a categoria nome da questão texto da questão bem como valor inicial e um texto de feedback também temos opções de resposta basicamente isso determinará qual será o meio pelo qual o estudante vai enviar essa dissertação no caso a opção padrão é o editor html que quer dizer que ele vai poder escrever um texto na própria plataforma inserindo alguns recursos de formatação negrito, itálico e algumas imagens também temos exigências de texto ou não nesse caso exigimos que o estudante escreva alguma coisa tamanho médio da caixa de entrada pode ser alterado pelo estudante e se essa resposta permite arquivos anexos ou não modelos de resposta permitem um texto inicial que será colocado por padrão na caixa de resposta do estudante no sentido de orientá-lo sobre como escrever o texto por exemplo em selecionador de informações podemos inserir algumas informações guia para os avaliadores agora criaremos a nossa questão do tipo dissertativo em geral colheremos o banco trilha do professor ou seja o banco do curso ou disciplina para que essa questão fique disponível para qualquer questionário criado dentro dessa disciplina nome da questão escreva sua vida expressão pequeno texto da questão peso sem feedback as opções de resposta quero no próprio navegador o estudante possa preencher a resposta na sua plataforma manter aquele editor de HTML sem modelos de resposta sem selecionadores de informação posso clicar em salvar mudanças tenho uma nova questão do tipo dissertativa no meu banco de questões de trilha professor agora com questões criadas em nosso banco trilha de professor que é o banco do curso ou disciplina podemos por exemplo demonstrar algumas operações como por exemplo a seleção de questões e com essas questões é possível excluí-las selecionada ou podemos selecionar as questões e movê-las para outros bancos ou categorias poderia escolher a categoria e poderia com os selecionados clicar no botão mover para visualizada a seção de questões e com um aprendizado sobre a criação das questões do tipo múltipla escolha e do tipo dissertação podemos seguir para a seção de categorias aqui eu tenho uma descrição das categorias as quais eu tenho acesso seriam as categorias do questionário e a categoria do curso cada uma com duas questões e poderia adicionar novas categorias temos a seção exportar caso seja nosso desejo armazenar estas questões em formato de arquivo para que elas sejam usadas em outros questionários ou outras plataformas podemos escolher um formato para o arquivo e qual categoria desejamos copiar clicando no botão exportar questões elas serão geradas em um arquivo e baixadas uma vez exportadas estas questões poderíamos importá-las em outro questionário ou em outra plataforma escolhendo o formato correto importando o arquivo e clicando sobre o botão importar nesse vídeo aprendemos a acessar o banco de questões criar as questões do tipo múltipla escolha e dissertação bem como aprendemos sobre as opções do banco de dados categorias importação e exportação até a próxima aula e aí e aí Obrigado.